O carro corre, a estrada morre, a cidade dorme, é madrugada A criança grita, a calma finita, a mãe aflita, acorda assustada O dia amanhece, o sol aparece, o mundo esquece a escuridão Aviões cortam os ares, navios cortam os mares, pra todos os lugares Carros cortam o chão Os jardins, as cores, realçam nas flores, que com seus odores, perfumam a terra Ah, que bom seria, se todo esse dia, fosse de alegria, sem fome, sem guerra Mas infelizmente, tudo é diferente, o rico é contente, sorri sem querer Enquanto a pobreza, chora de tristeza, sem o pão na mesa, pra sobreviver Essa desigualdade, gera infelicidade, provoca maldade, o ódio, o rancor Mas vem a criança, e traz esperança, de uma nova aliança, de paz e de amor Um cai, um levanta, um chora, outro canta, já ninguém se espanta, pois virou rotina Um nasce, outro morre, um anda, outro corre, e outro de porre Caído na esquina A justiça custa, e nem sempre é justa, e isso assusta quase o mundo inteiro O rico ladrão, é um cidadão, mas o pobretão, vai pro cativeiro Com a bíblia na mão, chama o outro de irmão, com a outra mão, pega o seu dinheiro É seita e mais seita, nenhuma é perfeita, nenhuma foi feita Por Deus verdadeiro São tantos direitos e pouco respeito, tanto preconceito de cor ou social A criança na rua, faminta e seminua, é maldade crua, que não tem igual E o tempo passa, no peito e na raça, nuvem de fumaça, saem dos chaminés E a poluição, a destruição, pássaros na prisão, e homens cruéis Se a natureza, com tanta beleza, com tanta pureza, não fosse esquecida Sem nenhum problema, mudaria o tema, deste meu poema, balada da vida A lua prateada, ilumina a estrada, a noite calada, começa a chegar Adormece o mundo, no sono profundo, e o vento vagabundo Sopra o ar Está acabada esta incrível balada, que foi uma salada do bom e do ruim Alegria e tristeza, certeza e incerteza, sentaram na mesa do princípio ao fim Está acabada esta incrível balada, que foi uma salada do bom e do ruim Alegria e tristeza, certeza e incerteza, sentaram na mesa do princípio ao fim